Oi pessoal, tudo bom? Vem comigo. Olha aí, questão bem interessante, tá? O estômago na condição normal apresenta pH entre 1,2 e 3. Entretanto, quando o pH está abaixo de 1,2, usa-se leite de magnésio. Esse medicamento é comercializado na forma de uma suspensão de hidróxido de magnésio com água. Sobre o leite de magnésio, é correto afirmar que, pessoal, MgOH2 é uma base da família 2A. Ela é pouco solúvel ou praticamente insolúvel. Você tem que mexer, fica uma suspensãozinha quando mistura com água. E é uma base fraca, tão fraca que você toma, né? Você não poderia ingerir se ela fosse forte. Então, você quando pega esse processo da base, você tem, ó, MgOH2 reagindo com o ácido clorídrico do estômago. Vai dar o quê? MgCl2, cloreto de magnésio, e vai liberar água. Não é um processo de neutralização da acidez estomacal. Então, letra E, torna a solução do estômago uma solução básica. Não, ela apenas faz o quê? Ela aumenta o pH, mas o estômago não fica básico, né? Se o estômago ficasse básico, você teria o quê? Você teria problemas até com as enzimas, né? Pra atuar, que elas precisam de um pH ideal. E no estômago é ácido. A função do leite de magnésio, que é o hidróxido de magnésio, é neutralizar toda a acidez do estômago. Não, toda não. Aquilo que a gente já falou, né? Ela apenas o quê? Tá muito ácido, ela dá uma subidinha, mas continua bastante ácido. Diminui a acidez estomacal, porque os íons magnésio hidrolisam, gerando hidroxila. Pessoal, diminui a acidez estomacal. Então, veja, se eu disser que ela tá diminuindo a acidez estomacal, tudo bem. Porque os íons magnésio hidrolisam, gerando hidroxila. Veja, quem hidrolisa é sal, né? Quem hidrolisa é sal. Então, hidroxilmagnésio, ela reage formando uma neutralização. Não é hidrolisando. Quem hidrolisa é um sal. Ela é uma base. É uma substância capaz de reagir com os íons hidrônios presentes no estômago. Ela reage com o HCl, o ácido clorídrico, né? Presente no estômago. E letra A é classificada como uma mistura heterogênea que, em contato com a solução estomacal, aumenta a quantidade de água no meio. Vê, pessoal, essa alternativa aqui foi dada como a resposta oficial da questão. Mas, claramente, não, né? Porque, veja, eu não posso dizer que é uma mistura heterogênea, tá? Ela é o quê? Ela é insolúvel em água, né? Aumenta a quantidade de água no meio porque produz, né? Mas, na verdade, ela está neutralizando o ácido. Então, se está neutralizando o ácido, ela está reagindo com os íons H⁺ do ácido. E H⁺ é a mesma coisa que H₃O⁺. Então, é uma substância capaz de reagir com os íons hidrônios presentes no estômago. Sim, é isso que caracteriza uma neutralização. Resposta letra B. Questão bem mal feitinha, tá? A letra A foi dada como resposta oficial, mas não é de jeito nenhum a letra A. Vamos embora. Valeu, pessoal. A ácido neutraliza a base e vice-versa.